Eu estou com isso, estou com isso, estou com isso. Eu estou com isso, estou com isso, estou com isso. Estás à janela com o teu, cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar. Uma prenda tua sem levar, uma prenda tua sem levar. Uma prenda dela com o teu, cabelo à lua, venina à janela. Estou com isso. Estou com isso. Estás à janela com o teu. Que bela a lua não mudou, aqui e embora sem nevar, me prenda tu a sem nevar, me prenda tu a sem nevar, me prenda ela com Deus. Que bela a lua não mudou, aqui e embora sem nevar, me prenda ela com Deus.